E aí galera do Brasil, beleza? Para quem não me conhece, Brian, claro que todo mundo me conhece, essa daqui é minha namorada, Ana, e fazendo esses vídeos aqui e tal, porque, começando a fazer esses vídeos, porque a galera do Brasil sempre me pergunta sobre a Estônia, qualidade de vida e tal, enfim. Então eu falei, por que não fazer no YouTube e já deixar postado aí, quem quiser ver, quem se interessar, enfim. Então assim, primeiro que vocês têm que entender, acho que deu para perceber, hoje, inverno, aqui, né, está esse estoque ilimitado de neve, está uma friaca gigantesca aqui, hoje está menos 10, um negócio assim, e hoje é até raridade, na verdade, por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, esse dia bonito, claro, né, no inverno, geralmente o céu está sempre muito cinza, a gente quase não vê o sol aqui durante o inverno, né, então assim, a Estônia, por estar muito perto do Polo Norte, os dias, durante o inverno, os dias são muito curtos, as noites são muito longas, e no verão é o contrário, Entendeu? Então assim, o clima daqui, né, durante... Eu quero ir assim? Não, eu posso ir. Está bem. Então assim, voltando... Ai, cacete. É andar não. Estou sem tênis especial. Ui, tem que vir por aqui mesmo. É... Isso que dá, andar na neve com tênis de corrida. Enfim, já vou até pedir desculpa também, porque eu estou pensando em inglês, eu moro aqui tem muito tempo, tem sete anos já, me comunico em inglês o dia inteiro, faço tudo, trabalho em inglês, enfim. Então, fica um pouco difícil de pensar em português depois desse tempo todo, né? E assim, voltando, né, o clima aqui durante o inverno é bastante hostil, tá? Mas o verão compensa. O verão é o oposto, né? Os dias são muito claros por muito tempo. É... Vou estar bem escorregadinho aqui. Os dias são muito claros por muito tempo. É... Na alta temporada, digamos assim, vai escurecer à meia-noite e às três da manhã já está... Já está claro de novo, entendeu? Deixar a câmera um pouco mais alta. Então, assim, você vive os dois extremos, né? Aqui as quatro estações são bem definidas, entendeu? Então, nesse aspecto é muito legal. O verão é até... Não é quente como no Brasil, óbvio. Mas, quando a gente está com sorte, chega aí até 30 graus. Então, dá pra curtir bastante. E assim, é muito diferente. Eu tenho que olhar pra baixo, desculpa. É muito diferente porque... O país inteiro está cheio de vida, sabe? É muito legal. As pessoas mudam, está todo mundo sorrindo o tempo inteiro. Enfim, muito maneiro mesmo. E... É... Um resumo da minha história aqui, né? Pra esse primeiro vídeo. A intenção é essa. Eu vim pra cá pela primeira vez em 2011, como jogador de vôlei. Eu era profissional de vôlei. E... Cara, me apaixonei. Passei oito meses aqui. É... Quando terminou a temporada, eu voltei pro Brasil. Já tinha minha namorada. Ela foi até pro Brasil comigo e tal, enfim. E aí, em 2013, eu resolvi voltar pra cá, morar definitivamente. Trabalhando como personal trainer. E... Enfim. É... A história deles é muito complicada, né? Em relação... Eles sempre foram um país dominado. Se eu não me engano, foram dominados pela Alemanha, pela Dinamarca ou Polônia. Não sei. Não lembro direito. Mas... A parte mais famosa, digamos assim, da história, é a parte da União Soviética, né? Que rolou aí por não sei quantas décadas. E acabou, culminou na Independência, em 1991. Né? Que até... Até hoje eles celebram isso com... Com muita ênfase. É... Se eu não me engano, de quatro em quatro anos, tem um... Um festival de música no mesmo lugar onde foi proclamada, né? A Independência do país. Aqui eu tô na capital Tallinn. Então tem um... Tem um lugar lá, que é um lugar de próprio para-shows, que se chama Lauluvalliak. É... É... A pronúncia não tá correta, claro. Porque eu não falo estoniano. Eu entendo pouco, mas... Entendo um pouco, né? Mas não... Não falo muito. E... Isso aqui é normal, no inverno. Família, com as crianças e tal, né? Ia nos escorregar na neve, enfim. Então assim, é... Aqui, tamo passando em frente a um cemitério. Agora, né? Então, só pra vocês darem uma olhada. Aqui, o mais legal daqui é o contraste da cidade. Vocês podem ver. Não sei se vai dar pra ver direito no vídeo. Aqueles prédios lá no fundo são bem antigos já. Coisa de 40 anos, mais ou menos. Esse aqui é novo. Tem menos de 10 anos. Entendeu? Então assim, você... Quando você vai no centro de Tallinn, tem um contraste. A cidade medieval ainda está muito preservada. É muito bonito lá. Fazer vídeo lá também. E todos os prédios, né? Novos prédios que foram construídos há... 5, 10 anos atrás. Entendeu? A Estônia está... Está crescendo demais economicamente, né? É... A parte de educação da Estônia está... No topo da Europa. A qualidade de vida aqui naquela época que eu vim já era muito boa. Agora, então, é um negócio absurdo comparado com o Brasil, né? É... O poder de compras aqui, se eu não me engano... Só pra fazer uma comparação. Quem gosta de videogame, por exemplo. No Brasil, você tem que trabalhar em torno de 800 horas... Pra comprar um Playstation 5, né? Aqui, se eu não me engano, cai pra 89 horas. Uma pessoa que tem um salário médio. Aqui, a média de salário, se eu não me engano, está em 1.400 euros. E o Playstation 5 aqui, custa 400 e alguma coisa. Então, assim... É ridículo. Você compra um carro bom aqui com... 6, 7, 10 mil, né? É uma diferença absurda. Gritante. Entendeu? É... Não tem como comparar, sabe? Então, assim... Esse é o maior dos motivos de eu estar aqui. Afinal de contas, eu quero oferecer... Pra minha família, pros meus filhos no futuro... Uma condição de vida muito melhor... Do que a que eu... É... Cresci no Brasil, né? E... Mas, enfim... Tô chegando aqui no final da minha caminhada... Com os meus cachorrinhos. Depois eu vou introduzi-los pra vocês também. Cada um, seu nome e tal. E... Enfim, galera. Acho que é isso. Obrigado aí pela atenção. Quem assistiu até o final... Quem gostou... Por favor... Dá aquele like maroto... Deixa o comentário aí... Compartilha com os amigos... Se inscreve... No meu canal... Entendeu? Eu vou... Tô tentando dar uma de youtuber... Né? Sem... Sem... Altas pretensões... É só... Divulgar mesmo... As coisas... Divulgar... Aqui como funciona... Como que é... Enfim... Pra... Aproximar um pouquinho do Brasil também, né? Porque eu já tô muito tempo fora daí... Falou? Então é isso, galera. Obrigadão mesmo... Um abraço... Tamo junto... É nóis! Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço...